Nessa peregrinação no Senado, o advogado Cristiano Zanin foi conversar com o senador Alessandro Vieira. E o senador do PSDB, lá de Pernambuco, também famoso por investigar casos de corrupção, disse ao advogado, ao Cristiano Zanin, que estava preocupado com a questão da impessoalidade por Zanin ter sido advogado de Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. E que pensava, planejava, questionar Zanin sobre este ponto na sabatina. E aí Zanin respondeu ao senador que para esse tipo de caso havia o princípio da suspeição. Quando alguém advogou para outra pessoa e esta pessoa está envolvida num processo, um juiz sempre pode se declarar suspeito. O senador Alessandro Vieira me disse que entendeu isso como uma sugestão, embora Zanin não tenha afirmado isso com todas as letras, mas esse foi o entendimento do senador, como uma sugestão de que em casos que envolvam diretamente o presidente Lula, Zanin vai se declarar suspeito. Isso quer dizer em casos que envolvam todo o governo de Lula? Não, é impossível, né? Seriam todos os assuntos praticamente da República. Mas em casos que envolvam pessoalmente o presidente Lula. E aí eu questionei Alessandro Vieira, isso satisfaz as suas preocupações? Aí ele me respondeu, Zanin não seria a minha escolha, mas se ele se declara impedido em casos que envolvam Lula, está satisfeito o princípio da impessoalidade. E aí é uma escolha do presidente da República, só cabe ao Senado ver se todas as alternativas, todas as condições para ele ocupar o cargo estão colocadas e aí todas as condições estariam colocadas, segundo o senador. Fui conversar com pessoas ligadas a Zanin porque ele não está falando publicamente com a imprensa neste momento. O que eu ouvi? Zanin não quer fazer nenhum tipo de compromisso com teses absolutas antes de ocupar a cadeira. Ele vai analisar os casos concretos, caso a caso. Mas sim, o princípio da suspeição está na lei, está na regra, está no regulamento, na legislação brasileira. Vamos agora partir para a análise. Thais, eu sei que você ficou apurando isso bastante também. O que você sente? Quais são as principais dúvidas dos senadores? O que você acha que vai aparecer mais na Sabatino? Raquel, eu acho que, na verdade, essa indicação do Lula, ela teve um acerto muito grande em relação à classe política. Até por algumas coincidências, algumas coisas que usam em trás de elementos similares a de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o caso de ter uma esposa que vai continuar atuando no mesmo escritório com as ações no Supremo Tribunal Federal, dos quais ele teve que se desincompatibilizar para assumir. Então, o que um senador me disse, por exemplo, é que o fato de o Alessandro Vieira, do Alessandro Vieira não, de o Cristiano Zanin ter sido advogado do Lula em processos em que ele foi acusado de corrupção, traz uma simpatia ao Zanin por todos os outros políticos que já passaram por essa mesma situação. Então, tem uma certa boa vontade com ele nessa condição de um advogado, de um político. Agora, o que eu queria dizer que eu acho muito importante é a disposição do Lula e o que ele mostra com essa indicação. Essa indicação do Lula tem uma enorme diferença para as indicações de todas as outras que ele fez nos dois primeiros mandatos. Nos dois primeiros mandatos, o Lula considerava sempre, em primeiro lugar, uma tentativa de compor com o tribunal, com o plenário do STF no momento, especialmente com o presidente que estava na cadeira da presidência do Supremo na época. E ele ouvia alguns aliados e se envolvia pessoalmente muito pouco. E ele teve uma grande decepção, para citar uma, que é a do ministro Toffoli, que ele queria que fosse um articulador para ele no tribunal, como o Gilmar Mendes foi para os tucanos, para o PSDB, uma vez que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. E o Gilmar Mendes, o Toffoli, não apenas não foi esse articulador, como fez outras coisas contrárias ao Lula, como vetar a ida dele ao velório do irmão durante a prisão do Lula em Curitiba. Então, dessa vez, na primeira oportunidade de indicação, a gente sabe que ele tem mais uma indicação em outubro, quando a Rosa Weber se aposentar, ele adotou um critério primordial para fazer essa indicação pessoal, que é alguém que, na opinião dele, resistiria a pressões e a lobbies e a tentativas de, enfim, influência do ministro. Ele quer alguém que ele acha que tenha espinha ereta na hora que precisar, coisa que ele não viu nos ministros que ele indicou anteriormente. Então, eu acho que, desse ponto de vista, ele apostou forte, porque é uma indicação muito controversa, e o Senado está dando demonstrações de que entendeu muito bem e que, de alguma forma, inclusive, concorda com essa indicação. E nessa concordância, aí vou jogar para você, Clarissa, está todo mundo esperando esse embate Zanin-Mouro, Zanin-Sérgio-Mouro. E o que a Tainá nos traz de apuração é essa frase do Moro para ela, né? Vou ter, estou com espírito livre para ouvi-lo. E aí, o envolto, todo o envolta dele, dizendo que ele vai questioná-lo sobre lei das estatais, sobre o marco temporal, não é isso, Tainá? Isso. Temas muito relevantes, mas que passam longe do que a gente imaginava que estaria no foco dele, que é Lava Jato, em pessoalidade, advogado do Lula. Esse embate não vai ser tão tenaz quanto a gente imaginava? O que está na estratégia de Sérgio Moro? Olha, para explicar o que eu estou ouvindo no entorno de Sérgio Moro, sobre qual vai ser o posicionamento dele ali na Sabatina, a gente precisa entender um pouco o contexto, né? Que a gente fala muito sobre o Cristiano Zanin como um afilhado do Lula, óbvio, né? A gente sabe que é uma relação entre os dois de advogado-cliente que se tornou uma relação de amizade, amizade mesmo. E assim, ele está, então, sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tem que pontuar que, neste momento, atualmente, o Cristiano Zanin já tem vários outros padrinhos nesse processo, padrinhos muito importantes. Entre eles, Gilmar Mendes, que tem trabalhado bastante pela candidatura dele, Alexandre de Moraes, a candidatura, perdão, não, a indicação. Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, são nomes muito fortes, muito importantes, com um grande poder de influência. Diante desse contexto, o que eu ouço nos bastidores é que já se dissipou há muito tempo a perspectiva de qualquer força maior ali dentro da CCJ do Senado para tentar criar uma espécie de um grande confronto ali, uma grande objeção, uma grande oposição à indicação de Cristiano Zanin. Sendo assim, Sérgio Moro não tem por que querer se colocar ali como um grande lobo solitário, ali, sendo o grande bastião da Lava Jato, comprando uma briga que, muito provavelmente, ele vai perder, da qual ele vai sair derrotado, se ele quisesse colocar como um grande expoente da Operação Lava Jato e ressuscitar a Operação Lava Jato. Não é replicar, a estratégia dele não vai ser replicar a oposição, ele como juiz e Lula sendo investigado, aí, expresso na figura de Cristiano Zanin. Então, a ideia é que Moro, pelo que eu ouço, deve ter um posicionamento firme, é claro, ele vai querer se colocar ali como, olha, estou aqui para fazer as perguntas difíceis, mas, principalmente, questionamentos mais técnicos e casa perfeitamente com o que a Thayna trouxe para a gente, que é o quê? Ele deve, sim, se ater a temas mais amplos, por exemplo, o marco temporal, entender os posicionamentos. Agora, só para eu amarrar aqui, desculpa que eu já sei que eu já me alonguei, mas eu tenho dois relatos interessantes de conversas recentes do Cristiano Zanin, que, como a Raquel bem disse, não está falando com a imprensa, está pedindo para todo mundo em volta dele não sair fazendo fofoca, mas a gente gosta de uma fofoca. Então, a gente apura, a gente gosta de informação. E aí, eu tenho dois relatos interessantes de pessoas que tiveram com ele nos últimos tempos e que o questionaram aí sobre qual a expectativa dele para a Sabatina, como vai ser tal. Uma delas me disse que, olha, ele chegou nessa conversa, eu falei assim, pô, mas vai ser difícil para você essa coisa, vai todo mundo querer te bater, olha, é o amigo do Lula, é o amigo do Lula. E que ele teria respondido o seguinte, gente, a primeira coisa que as pessoas precisam entender sobre mim é o seguinte, eu não sou petista. Que ele teria disse, eu não sou petista. Eu sou um advogado, eu tive um cliente, eu comandei um processo, bem sucedido, mas eu não sou petista. Esse é o primeiro relato. E caso também com uma apuração que o Robson Bonin fez no radar, que ele teria dito isso também num jantar recente, aquele logo antes da indicação, na residência oficial com o Rodrigo Pacheco. Outra ocasião, teria falado a mesma coisa. Uma outra conversa que eu ouvi é a de que ele teria ali, com outro interlocutor também do meio jurídico, uma pessoa do seu círculo de relacionamento pessoal, numa conversa ali, batendo papo sobre a preocupação dele com esse novo momento, como seria a indicação. E que ele teria dito que ele não está preocupado com a sabatina, que ele se sente muito confiante de que ele vai poder apresentar bons argumentos e vai poder ter clareza ali, dar clareza sobre todas as posições dele a respeito de temas importantes e que ele próprio não espera que o tema Lava Jato seja o centro dos questionamentos. E, sendo assim, a expectativa que eu ouço é de uma aprovação tranquila do nome dele. Eu acho que esse placar vai ser elástico e a gente vai ter que prestar muita atenção sobre o que ele pensa sobre esses mais variados assuntos.